Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui de cara lavada e com duas convidadas nem um pouco especiais pra fazer um vídeo que se chama Tag dos 10 Segundos. A Camila Cabral deixou no canal dela essa tag e eu achei muito divertido e vim fazer pra vocês. É uma tag onde a gente tem que aplicar vários passos de maquiagem num prazo de 10 segundos. Assim, eu acho impossível. Vamos ver o que vai ser. Eu não apliquei nada no meu rosto, só um lip balm aqui nos lábios. Meu marido vai me ajudar pra cronometrar o tempo e eu já estou nervosa. Primeiro desafio, aplicar base líquida por todo o rosto de forma uniforme e com um acabamento impecável. Eu já vou colocar o pincel aqui, a base no pincel e eu tô com muito medo. Valendo! Valendo! Meu Deus! Gente, que podridão! A situação aqui. Desafio número 2. Gente, que tristeza. Passar o corretivo cobrindo olheiras, manchinhas e possíveis espinhas. Vou pegar um pincel. Já deixar pronta aqui. Vai, Bruno! Vai! Nossa, eu ainda machuquei minha espinha. Ai, vai acabar! Nossa, que ridículo! Nossa, eu já tô desanimada. Tipo, os próximos passos, o próximo desafio! Aplicar pó compacto, fazer contorno e passar blush. Se conseguir, o iluminador será bem-vindo. Não peguei nenhum iluminador, porque eu sei que não vai dar tempo. Pó, blush e contorno. E aí, Bruno? Vamos lá. Foi. Olha, foi menos tenso que o Brasil corretivo. Mas, mesmo assim, tá terrível. Desafio número 4. Não, esse desafio aqui é o melhor. Fazer um delineado gatinho perfeito. Sem nem falar. Sem nem descrever. Olha, o meu é em gel, que eu ainda acho que ainda... Acho que eu só vou fazer assim. Acho que não vai dar tempo de fazer nada. 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 Ai. Vai. Pó, passa por outro. Não deu nem tempo de fazer o gatinho. Top. Aplicar batom vermelho, de preferência opaco, contornando perfeitamente o desenho natural dos lábios. Né? A esperança é uma alegria, né? Escolhi o Ruby Woo, da MAC, que é super mate. E também, se for difícil de passar, né? Porque foi pedido. Agora é a hora da gente virar o bolso. Vai. Foi? Foi. Não, então para aí. Então tava preparado. Vai. Nossa. Como não aplicar o batom. Como não aplicar o batom. É assim que a gente não aplica o batom. Pois é. É muito triste. A gente acabar o vídeo desse porra. Mas, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo é mais uma brincadeira para divertir todo mundo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.